E aí 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 Galera deixa o like Meta de mil likes Estamos aqui hoje com o Tails Olá Com os filhos do Sonic Com a Amy E com o Eagle Então galera deixa o like aí Meta de mil likes E hoje vamos fazer o vídeo do não coma O chocolate errado dos vilões Eu vou mostrar para eles os vilões primeiro Temos aqui o chocolate da rosa e do roxo Temos aqui o do verde Temos o do azul babão Temos o do amarelo O do pinto amarelo O do vermelho E o do laranja São ao tom Quantos chocolates? Quem conseguiu contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Hã? Do que? Do que? Esse Sonic beberam sabe nem contar Sabe nem contar Mas comer ele sabe Isso e aqui está com as vendas Vocês vão colocar a venda E vão ter que pegar um São sete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 São sete chocolates e oito vilões Porque esses aqui são dois em um Olha só esse tem o roxo e o rosa Que perigo Qual que você queria comer Amy? Qual que você acha que seria o melhor de todos os vilões? O menos pior né Porque é tudo de vilão Qual que você acha? Não pense muito não Ah o branco O branco Do babão amarelo E você filho do Sonic Qual que você acha? Do morango Do morango? O desse daqui que tem esses dois bichos O roxo e o rosa Muito corajoso Eu acho Rapaz eu acho que eu estou com ele viu Qual? Daquele lá O do E eu só achei que vai ser o mais saboroso Esse também E você tem os O do azul babão O do azul babão O do azul babão Sim Entrando que tem um sujeito com pimenta É Tem um com pimenta Quem comer vai ficar com a boca ardendo Então vamos lá Estão preparados? Tão Vamos lá Seguinte Coloca as vendas então Quem é a primeira? O primeiro é o Igor O primeiro O que é eu primeiro? Coloca aí a venda Já coloquei E agora vamos baralhar É agora baralhar tudo É Mistura tudo aí de lugar O que será que vai acontecer com o Igor? Não O que será? O que será? Pronto é tudo embaralhado Olha lá Pega uma então Vou pegar Esse aí Já me tira a mão Deixa eu ver Então vamos ver o que vai acontecer com ele Nossa gente O laranja Boa sorte O laranja? Sim O monstro laranja Hummm Deixa eu ver Como é o rosto dele Abra a boca aí Igor Igual Igual Gente igualzinho Comenta se vocês deixaram parecido Eu acho que o Igor era mais frito É Concordo É isso mais bonito né É vai Olha lá Como é então o pedaço Será que vai acontecer com ele? Oi Parece que tem uns dentes dele aqui dentro Olha só Pera que que é isso? Olha como é Eita Ai vai Coma logo Quero ver o que vai acontecer Igor? Igor? Tá vendo? Igor? Igor? O que que tá acontecendo com você Igor? Igor? O que aconteceu comigo? Igor? Gente olha o tamanho dos olhos dele Nem parece que mudou nada Vocês estão tudo grandão pra mim Ai meu Deus Vamos então para o próximo Você comeu muito Igor Acho que vai demorar a transformação aí É fica aí Fica aí Fica aí Fica aí quieto Vamos para o próximo então Vamos para a Amy Vai Coloca aí a venda Vai, coloca aí a venda Vai, coloca aí a venda Meu Deus, Igor ficou muito esquisito Muito feio Horrível É Ficou com a cara do monstro Laranja mesmo Pelo menos ele consegue estar a ação Não ficou malvado né Tá normal Pronto Vamos lá então Agora deixa eu baralhar aqui tudo Embaralha tudo aí Qual será que a Amy vai comer? Tá bom, tá bom Pronto Qual será? Bora lá Amy Sua vez Eu quero Qual? Fiesta Como assim? Logo que ela queria Muita coincidência Muita coincidência Será que ela estava vendo? Será que ela estava vendo? Eu jamais conhecia isso Ai meu Deus do céu Então bora lá Vamos ver O que será que vai acontecer com a Amy? Ela estava brincando Mas isso é muito bonito e branco Não 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 é Igor Espera Igor Você votou normal Votei? Sua transformação passou Ainda bem Ficou mais feio Ficou mais bonita agora Ficou mais feio Parece ser um cachorro Eita Sou um cachorro com caramelo Docinho E nada Nada Vamos lá Vai 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 Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Eu estou com a vontade também Mas não vai com ela Vai tudo na boca Vai tudo na boca Vai com tudo O que será que aconteceu? Aprecio Olha Chega a boca toda Mas ela Você está bem? Você está com ela Você está bem? Você está bem? Eu acho que eu estou Você está bem? Você está ficando no meu padre Na minha roda Emy Amarela Você está ficando alguma coisa com ela Emy 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 Meu Deus do céu Amarela Amarela Olha isso Meu Deus você está bem? Emy Emy Espera ela está votando normal Ela está votando Emy Emy Olha isso Ela votou Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você comeu aqui o chocolate Que eu queria Uma cabeçona aí É Bora lá então agora o filho do Sonic O Baby Sonic É o Baby Sonic Você não tem ele aqui não? Vamos lá Coloca aí Ele consegue ter um ovo Vai Nem ele consegue Nem ele consegue Ajuda ele aí A minha uva bi tônica Ai Ele tem uma cabeçona Pois tem É um Baby Sonic Tapsuva Cabeçona mesmo Beleza Pronto Vai Vamos fazer o embaralhar Espera Espera Só fica a mão e pega viu É Vai Vai tá bom Tá bom Já posso? Já foda Mas posso eu reverar uma coisa? Não Pega logo Pega logo Vai Isso 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 O povo da Turco é só que peguei azar Fui eu aí Ai Pode tirar isso Ai Olha isso Deixa eu ver qual foi que ele pegou Logo que eu queria Foi o do roxo É Logo que tu queria O do roxo e o do rosa Não acredita Isso é ruim Dois bichos Como que ele vai se transformar em dois bichos? Eu não sei O que será que vai acontecer? Bora Abra aí Abra pra ele Vai O que será que ele vai se transformar? Tô curioso Porque se não é dois bichos Será que vai ser o rosa Ou será que vai ser o roxo? Não sei Ah não sei Espera Mas agora Quem profissional sabe Claro O que será que vai acontecer com ele? Olha isso É bom? É bom ou ruim É bom ou ruim? É ruim ou bom Ah Mas é bom vai ter dois bichos aí dentro Será que tá Ah Você tá bem? Eita pé Segura o Sonic Ficandojo Eita Meu Deus Segura Baby Sonic Baby Sonic Baby Sonic Mas que cabeção esquisito é esse Baby Sonic Que bichinho Gostuoso Cuidado Cuidado Olha isso Calma Calma Fica quieto Olha isso Gente Olha os dentes dele Olha quatro olhos Olha Tá com quatro Tá horrível Tá bem moral Então galera Deixa o like aí Comenta aí qual que vocês acham que ficou mais feio Vamos então para o próximo que é o Tails O Tails Ele tá voltando ao normal Acho que ele tá voltando Ele tá voltando ao normal Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Olha isso Ele voltou Baby Sonic Aqui Há É É Pronto Ele voltou ao normal Vamos agora então para o próximo Tails Vamos lá Tails Bota a venda Se prepara O que será que ele vai transformar Só restam quatro aqui Amigos coloridos O verde O vermelho O azul babão E O amarelo É vamos lá É Qual será gente Eu acho que vai sair Eu queria que ele transformasse O meu cabecão não dá essa venda Sério? Coloca aí, coloca aí a venda Então vamos lá gente Olha, já tirou até o óculos ali Porque esse que quer comer melhor Tirou lá pra acerrar Não sei porque ele cresceu, acho que pra enxergar melhor Embaralha tudo Pronto Bem embaralhado Bem embaralhado Bem embaralhado Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu escolher Não quero esse Não, esse eu não tava comer Vai agora Deus Eu acho que eu quero esse Ah, esse Vem o que ele queria também Rapazinho pessoal Eu acho que eles estão ropando Acho que tá dando pra ver atrás da vida Só eu que fiquei cego mesmo Ah, não acredito Esse daqui tá dando azul babão Então bora lá Abra aí Prepara pra quebrar Que o azul babão já tá me chamabado O que será que vai acontecer com Tails? O que será que vai acontecer? Olha isso Ele comeu É gostoso Gostoso Você tá bem? Teus 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 Ele virou um azul babão Que bicho feio Que bicho feio Fedorento E babão Feio de baba Meu Deus do céu Baba de chocolate Que nojo Galera, deu tudo errado Todos os chocolates que a gente comeu A gente acabou se tornando aqui um vilão Só que restou esses três Ainda bem que a gente não comeu Se vocês querem a gente fazer então a parte 2 aí desse vídeo Se vocês darem a meta de 3 mil likes É isso Ok 3 mil Quero ver se vocês conseguem alcançar aí 3 mil 3 mil Comemos os esses deus daqui Isso mesmo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tomara que o Tails vai tá normal logo Falou Tchau